Fomos aqui em ritos, comelhantes e hernãos, em comunhão com toda a igreja de Deus, nesta comunidade. Padres da Diocese de Barretos e fiéis em oração. Assim foi a manhã do dia 12 de junho na Cidade Maria. Nessa data, a igreja celebra o dia do Sagrado Coração de Jesus e o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. A oração do povo, das pessoas a quem nós procuramos servir, é essencial para a boa realização do nosso ministério. O padre é uma pessoa que é tirada do povo e depois volta para o povo para servir esse povo de Deus. Então hoje, nesse dia de Santificação pelo Clero, essa comunhão com todos, não só entre nós, os padres, mas também com as pessoas, com as religiosas, com toda a igreja, ela é essencial para demonstrar a razão da nossa vida, da nossa existência, da nossa vocação. Quer dizer, quem não vive para servir, não serve para viver. Então nossa vida é em função daqueles que necessitam e precisam, ou seja, da igreja, do povo, como Jesus mesmo pediu. O Papa João Paulo II, em 25 de março de 1995, assumiu a proposta da Congregação para o Clero de se celebrar essa data com um dia de santificação dos sacerdotes, por ocasião da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. A Sagrada Congregação, a Santa Sé, o Vaticano, acolheu esta iniciativa e assumiu. E agora é a Santa Sé que promove esta data de oração pela santificação dos padres. Por que isto? Por que rezar pela santificação dos padres? Porque nós queremos comunidades santas, nós queremos paróquias santas, nós queremos fiéis santos. E como é que nós podemos querer fiéis santos se os padres não são os primeiros a serem santos? Então, daí a necessidade de rezar pelos sacerdotes para que eles se santifiquem cada vez mais. E tornando-se santos eles, possam passar esta santidade também, esta espiritualidade ao seu povo. A missa ocorreu na Capela dos Padres, da Congregação Sagrado Coração de Jesus da Cidade Maria. E como destacou o Padre Eli, este momento é importante para reunir todo o clero em oração. Além de hoje ser também o dia do Sagrado Coração de Jesus, festa da nossa congregação, festa da igreja toda. Acho que os outros padres já falaram, é dia de oração pela santificação do clero. Então, os padres vindo aqui rezar conosco, naturalmente que isso sempre faz bem. Houve alguns anos em que eles vieram desde o início da manhã. Vim ali por volta das oito, oito e meia, fazíamos uma meditação, uma reflexão, uma palestra. Depois um tempo de oração em silêncio. Depois a missa, terminando com o almoço. Este ano, ou neste ano, apenas a missa e o almoço. Mas já houve ainda o maior incremento da celebração deste dia conosco e os padres da diocese. Eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Toma, Senhor, que ele é meu O que eu venho de dar Toma, Senhor, que ele é meu